Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 196 X-Plane 11. Tô aqui com o Boeing 787-9, tá a América Airlines, pra passar um fogo de Miami pra São Paulo. Tô preparando aqui a aeronave, logo volto, eu pecoo. Tô aqui. 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 Falei Vamos lá. 80 knots. 100 knots. 100 knots. Positive rate. 400. Se inscreva no canal 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 E aí 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 R$500,000 R$400,000 R$400,000 R$300,000 R$200,000 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 R$100,000 R$150,000 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 E aí Chegamos, já é. Vai ter um bom trabalho para eu estar nesse fio. Vai ter um bom trabalho para você. 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 Se inscreva no canal. Por favor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.